Bom dia, bom dia turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos começar a conhecer, a estudar as regiões brasileiras. E vamos dar início pela região Norte. Então, cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, tá certo turma? Isso vai fundamentar ainda mais a nossa videoaula. Também convido você a colocar a data da nossa aula. Isso é muito importante para efeitos de organização, tá certo? Vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Sempre observando. Qualquer dúvida, gente, sublinha a palavra que você não conhece, tá certo? Depois você vai pesquisar essa atividade. Vai tirar a sua dúvida, vai colocar a sua dúvida lá no grupo para que a gente possa te ajudar a sanar essa dúvida, certo? A tirar essa dúvida. Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos começar? Região Norte. Com uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, a região Norte é a maior do Brasil, ocupando cerca de 45% do nosso território. Ela é composta por sete estados, mostrados no mapa a seguir. Veja. Então, vamos lá. Aqui temos, nessa parte verde aqui, gente, a demonstração dos sete estados, tá certo? Vamos lá. Olha só, olha aqui o mapa. Clima e vegetação da região Norte. A floresta amazônica estende-se por quase toda a região Norte. Essa formação vegetal se mantém em grande parte por causa do clima equatorial. Vamos lá, sublinhar? Clima equatorial quente e chuvoso que atua na região Norte. Olha só, a floresta abriga grande diversidade de animais e vegetais. Algumas espécies existem apenas nessa floresta. Pesquisadores afirmam que na floresta amazônica há muitas espécies ainda não descobertas. Olha só. Então, vamos só recapitular. O clima da região Norte é equatorial, quente e chuvoso, tá certo? E graças a esse tipo de clima, há a presença também de uma grande floresta. A floresta amazônica. Olha só. Relevo e hidrografia. A região Norte conta com uma rica hidrografia, composta por rios extensos e volumosos. Olha as características dos rios da região Norte, extensos e volumosos, como Amazonas, Madeiras, Purus, Negros e Tapajós. O rio Amazonas é o maior e principal rio da região. A maioria dos rios da Amazônia corre por relevos de planície. Por esse motivo, grande parte de suas águas é calma e quase não apresenta corredeiras. Essa característica faz desses rios a principal via de transporte de pessoas e mercadorias na região. E aqui a visualização, os principais rios. A população também aproveita os rios como fonte de alimento e de renda, pois eles fornecem uma grande variedade de peixes, como pirarucu, pirará, tucunaré e surubim. Observe no mapa, ao lado, os principais rios da região Norte. E aqui, vamos dizer assim, essas linhas menores, mais finas, é que se representam os rios permanentes. Olha só. E aqui nós temos uma visão lindíssima, não é? Embarcação navegando em áreas de encontro dos rios Negros e Solimões, em Manaus, Amazônia. Olha só, gente. Que coisa bela, não é? E aqui tem uma atividade que está sendo proposta no nosso roteiro. E vamos avançar para o tema população da região Norte. A região Norte possui aproximadamente 18 milhões de habitantes. A maior parte vive nas cidades, principalmente nas cidades dos estados, nas principais capitais dos estados. Um aspecto marcante da população é que cerca de 37% dos povos indígenas do Brasil vivem na região Norte. Também é expressiva a quantidade de nordestino entre os habitantes da região. Ao longo do século XX, muitas pessoas do Nordeste foram para a região Norte em busca de trabalho, e melhoria e melhores condições de vida. Desse modo, tanto os costumes e as tradições indígenas como o aspecto da cultura nordestina exerceram forte influência na cultura popular da região Norte. Os povos ribeirinhos da Amazônia. Os ribeirinhos são povos tradicionais da Amazônia, que residem nas proximidades dos rios. Eles constroem suas casas nas chamadas palafitas, sobre estacas de madeiras, às margens dos rios. Desse modo, nos períodos de cheia, as palafitas dificilmente são inundadas, pois ficam acima do nível das águas. Os ribeirinhos praticam a agricultura de subsistência, a pesca e extrativismo, explorando os recursos de maneira sustentável, sem destruir ou prejudicar a floresta. Em geral, esses grupos enfrentam as dificuldades de viver longe da cidade ou em um povoado isolado e com difícil acesso à saúde e educação. E olha só o que eles chamam de palafita. Quando está cheio, olha só, essa estrutura que vemos aqui na parte de baixo, ela dá sustentação à casa e também impede que a água adentre na casa, não é verdade? E ao invés da gente ver o chãozinho aqui, eles, com certeza, a via mais viável aqui são os barcos, as canoas, não é? Para que eles tenham acesso às suas casas. Atividade econômica. Atividade econômica. O extrativismo vegetal, mineral e animal é intensamente praticado na região norte. Entre os principais recursos naturais explorados estão o latex da seringueira, a castanha do Pará, o minério de ferro e o ouro. E o manganês, além de peixes de várias espécies. A agropecuária também está entre as principais atividades econômicas desenvolvidas na região. Nos últimos anos, ela aumentou significativamente, ocupando cada vez mais espaço na economia regional. Atividade industrial da região destaca-se no estado do Amazonas, na chamada Zona Franca de Manaus, criada para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. A Zona Franca reúne uma grande quantidade de empresas especializadas na fabricação de eletrodomésticos e equipamentos de comunicação. Então vamos lá. A principal, por assim dizer, e a mais praticada é o extrativismo vegetal, mas também a presença de agropecuária e de atividade industrial. Está certo? Vemos aí três atividades econômicas bem desenvolvidas naquela região. A floresta ameaçada. A prática de algumas atividades econômicas tem causado a destruição de vastas áreas da floresta na região norte. A retirada ilegal da madeira e o desmatamento causado pela expansão da agropecuária e da mineração vem provocando sérios danos ambientais à floresta e aos rios, como a perda de diversas espécies de animais e vegetais. Aqui nós temos uma outra atividade que nos está sendo proposta, está certo? No nosso roteiro. Mas é importante, meus queridos, deixa eu só lembrar cada um de vocês. Nós vamos fazer a segunda leitura com bastante atenção. Ao fazermos essa leitura, eu quero convidar você a fazerem também uma pesquisa. Pesquise, sempre lembrando, sempre ao lado de uma pessoa adulta, de um responsável que possa te orientar nessa pesquisa. Essa atividade eu vou dizer que ela é uma atividade extra. Por quê? Porque eu acredito que você vai ganhar mais conhecimento, vai formular mais conhecimento acerca da região norte, está certo? Essas pesquisas vão te dar uma visão maior, está certo? Principalmente quando você pesquisa vegetação e clima da região norte. Isso vai fundamentar ainda mais o seu conhecimento. Tudo bem, meus amores? Também é importante que ao realizar as atividades que estão sendo propostas no roteiro, façam isso com alegria. A gente não deve fazer atividade como se a atividade fosse algo pesado, obrigatório. Não, eu creio que fazer atividade deve ter que ser algo leve, que a gente faça com alegria. E fazendo com alegria, com certeza a gente tem êxito na feitura das nossas atividades. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com... Beijos e até a próxima! Tchau!